A uniformizada é o bonde feminino Gente, vamos ver, vamos ver O bonde feminino toca e serve porrada Jove porrada Jove porrada O bonde feminino Aja, ta, 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 ta Jove porrada Ainda, hein O bonde feminino Aja, ta, 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 ta E aí, chave porrada no meio do corredor 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 Assim, ó O bonde feminino na palma da mão Geral, então O bonde feminino na palma da mão Geral, então O bonde feminino na palma da mão Geral, então O bonde feminino na palma da mão Na Saramã só tem gatinho, por amor é um aperitivo Vou dizer como é que é Dentro do estado não dá mole, esse amor de feminino Saramã só tem filé, vocês tem um rio Na Saramã só tem gatinho, por amor é um aperitivo Vou dizer como é que é Dentro do estado não dá mole, esse amor de feminino Saramã só tem filé Um bonde feminino, sacode nos estádios De blusinha e chacinho, e um pouco bronzeado Ela chega de mansinho, faz jardim e dá um show Esse é o bonde feminino, a Saramã só tem amor Um bonde feminino, sacode nos estádios De blusinha e chacinho, e um pouco bronzeado Ela chega de mansinho, faz jardim e dá um show Esse é o bonde feminino, a Saramã só tem amor Charme porrada no meio do torredor Presidente, charme porrada no meio do torredor Presidente, charme porrada no meio do torredor Presidente, charme porrada no meio do torre Presidente, charme porrada no meio do torredor Presidente, charme porrada no meio do torredor E vai gostoso até embaixo Gostoso até embaixo Gostoso até embaixo E vai gostoso até embaixo Gostoso até embaixo Gostoso até embaixo Olha você Tá me querendo Me provoca O seu jeitinho tão fácil Retirando o meu jussu Com essa cara de pirraça Lá no grito mais Sua danada, descontrolada Se eu levo pro samba Não quer mais parar Sua danada, descontrolada Se eu levo pro samba Não quer mais parar Seu jeitinho gosta Que é de uma hora E é que você sabe O que eu não vou Para pro barco, mexeu E vai gostoso até embaixo Gostoso até embaixo Gostoso até embaixo E vai gostoso até embaixo Gostoso até embaixo Gostoso até embaixo E vai, se vai, se vai E vai Eu rala cheque do chão Eu rala cheque do chão No chão, no chão Eu rala cheque do chão Eu rala cheque do chão Eu rala cheque do chão No chão, no chão, no chão Olha se vê o que o eleto Ela segue logo atrás Sem devolver a ação Bate no caminho de gás Não dá na internet Nem na televisão Não dá em dançar a dor Não dá em dançar a dor Não dá em dançar a dor E vai se vê o que o eleto Ela segue logo atrás Sem devolver a ação Bate no caminho de gás Não dá na internet Nem na televisão Tem que dar em dançar a dor Eu rala cheque do chão Eu rala cheque do chão Eu rala cheque do chão No chão, no chão, no chão Eu rala cheque do chão Eu rala cheque do chão Eu rala cheque do chão E a outra GZ, essa menina tá com tio Todo tiado, tá em tiado, tá em tiado, tá Todo tiado, ela aqui tá, viu? Ela aqui tá, viu? Olha, olha, olha Todo tiado, tá em tiado, tá em tiado, negão Vai, papai Todo tiado, todo tiado, todo tiado Vai, alô, 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 alô E morreguinha, morreguinha Fazendo põe, põe, põe Fazendo enlouquecer Fazendo põe, põe, põe Vai, alô, 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 alô E morreguinha, morreguinha Fazendo põe, põe, põe Fazendo põe, põe, põe Mãozinha pra frente, multinha pra trás A dança do põe, põe, põe Mãozinha pra frente, multinha pra trás A dança do põe, 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 a galera A alô, 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 alô E morreguinha, morreguinha Fazendo põe, põe, põe Oi, papai Fazendo põe, põe, põe Chucu, 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 chucu gostoso Chucu, chucu, chucu no leão de novo Chucu, chucu, chucu gostoso Chucu, chucu, chucu no leão Sempre tem uma fantasia de amor Vem assim, põe, põe, põe Vem assim, põe, 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 põe Beleza então, Tadinho Mais uma, mais uma Pra encerrar Tá certo Ó, pra encerrar, vou tentar a última Então vem um golzinho Vem um bacana Tá certo Então pra ficar bonito Vamos tirar a camisa do todo mundo Vamos tirar a camisa Tia a camisa, tia a camisa Que nós somos a primeira divisão Um, dois Tia a camisa Tia a camisa Tia a camisa e vem torcer a buzinha Tia a camisa Tia a camisa Tia a camisa Tia a camisa E aí, 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 tia a camisa Maiota capital é doido, fecha e gol, 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 fecha e gol. Naquela doce dia, quando o músico acabou, e aí? E aí? E na arquibancada, deu a maior bancada, pensava que a gente não aborcava terror. Maiota. E aí? Ah, ah, ah. E aí, e aí, e aí, e aí, ah, será amor, é dança, e aí, ah, será amor, é dança, e aí, ah, será amor, é dança, e aí, turnê é vibração, união e poder. Negócio é o seguinte, somos a primeira divisão do samba, levanta a mão, é bom direitão, tá vendo lá, hein, tá certo? Já exigou meu parceiro, obrigado por tudo, tá certo? Então, galera, quem gostou do xandinho, vai grito! Valeu, bem bacana, hein, vou aqui pra vocês.